Vai, vira fit, vai Agora eu vou dar um papo Todo tipo, chama em blonde O agente disfarçado Segundo e terça, tô na cena de marido Quarta, três, cinco e foca Que tão amante bandido Final de semana, saí fogo outra vez Eu tô sempre operante Vai rolar muito, quatro e três Eu tenho uma ficante Vai, foda e namorada Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada E as querendo chonar no navegada Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada O uísque com red e pro champanhe Pode ficar importada Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada O uvinho de cotona, amendoim e catuava Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada Tá ruim nada, tá bom demais Agora eu vou dar um papo Todo tipo de gênero em um agente disfarçado Segundo e terça Segundo e terça, tô na cena de marido Quarta, três, cinco e pipoca Que tão amante bandido Final de semana, saí fogo outra vez Eu tô sempre operante Vai rolar melhor do que três Eu tenho uma ficante Eu tenho uma esposa e namorada Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada Eu tô tudo que elas querem Tô chorando na pegada Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada O uísque com red e pro champanhe Pode ficar importada Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada O uvinho de cotona, amendoim e catuava Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada Tá bom? Tá ruim nada Sim Vai rolar melhor do que três Vai Vai Olha só, cocó Que tem uma ficante Uma esposa e namorada Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada Eu tô tudo que elas querem Tô chorando na pegada Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada O uísque com red e pro champanhe Pode ficar importada Tá ruim? Tá nada Tá ruim, Júlio? Tá nada O uvinho de cotona, amendoim e catuava Tá ruim? Tá nada Diga aí, Júlio, tá ruim? Tá nada A galera da oficina cá Garouço G Grafite